Os contribuintes que ainda não declararam imposto de renda têm apenas até a próxima terça-feira para prestar contas à Receita Federal. Quem se atrasar vai pagar multa de R$ 165,74, mas que pode chegar a 20% do imposto devido. O contribuinte que não declarar dentro do prazo também vai enfrentar restrições. O CPF fica irregular, o que impede o cidadão de fazer empréstimo em bancos ou prestar concurso público, por exemplo. Márcio Franco Fortes, diretor de uma empresa contábil, dá dicas para as pessoas que ainda não fizeram a declaração do IR. Se for para procurar um profissional qualificado, um contador para ajudá-lo a fazer essa declaração, ele tem que correr realmente porque o prazo termina dia 31. A dica seria ir atrás de toda a documentação necessária para fazer a declaração depois de renda. A gente sempre aconselha a procurar um profissional qualificado para não ter surpresas no ano que vem. A Receita exige que todos os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2021 devem fazer a declaração do imposto de renda. Morador de São Paulo, Lucas Costa Gonçalves, de 24 anos, vai declarar o imposto de renda pela primeira vez. O assistente trade de marketing corre contra o relógio para ficar em dia com o fisco. Está bem corrido porque nos atrasamos na entrega dos informes de rendimento e estamos atrás dessa documentação e minha esposa também. Estamos correndo atrás do tempo para entregar até dia 31. Eu pedi ajuda para o meu pai, pois em anos anteriores ele declarou e ele sabia como que era o processo, a separação de documentos e como entregar para a Receita Federal. A terça-feira também marca a restituição do primeiro de cinco lotes para cerca de 3,4 milhões de contribuintes. O segundo lote de restituição está previsto para 20 de junho, o terceiro para 29 de julho, o quarto para 31 de agosto e o quinto para 30 de setembro. Reportagem Felipe Moura. Tchau.